Chegou, 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 vem virar o rei pra ser da paz Essa cidade é forte pra lá, paz Pra tudo é que é tudo pra você, pra tudo ir lá Alegria está em tudo e mais Todos os cantando em paz, só paz Essa vez que as contas irás Conflicti na rei O churro só me entrou E o churro me entrou O ligário Vamos falar, um menino que está tocando aqui na bateria do bloco do ligário Pra você, como é que está tocando, na volta do ligário Um bloco de 40 horas de gratidão O bloco do ligário, volta do ligário, tudo Como é que é a sensação pra você? Cara, é muita honra Porque o bloco do ligário É tradicional em Caraíba Tenta ativar o carnaval do Niterói que é fraco Mas o ligário dá esse gás E brigando pela oportunidade O ligário está desfilando aqui também É uma honra Uma energia muito boa Diferente de outras bandas, não é? Com certeza, o calor da galera Todo mundo feliz É o que importa, viva o carnaval Muito obrigada É com você, Ornelas É com você, Ornelas Com a bateria Curtindo esse ritmo do bloco do ligário Natália, fala um pouquinho dessa sensação O bloco do ligário O ano do ligário Energia boa Fala um pouquinho pra gente É muito boa A gente vê em Niterói Com o bloco melhor que o ligário Então a questão que for carnaval do ano que vem Eu sou Niterói E você tome até o final? Com certeza Com todo o ritmo Todo o ritmo E cantando todas as músicas A energia tá ótima então, né? Muito boa Muito boa Obrigada pelas entrevistas É isso aí Ariana Com Natália Da Banda do Engar E Bloco do Vigário Sobe, sobe, sobe Chora, chora Não vou olhar Não vou olhar Cegou a hora Vai vir, vai Vai chorar Vai chorar Vem! 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 Agora estamos aqui Agora estamos aqui No ponto mais alto Do bloco Como é que sensação de estar aqui com todo mundo, nessa energia boa, curtindo o bloco do Vigário, você como cantor. Sensacional, bloco do Vigário 10, mestre Gabriel Policarpo arrebentando como sempre os arranjos de maravilha, vamos que vamos Niterói, bloco do Vigário. Bateria nota mil. Muito mais que nota mil, olha o mestre quem está lá na frente. A nota é igual a quantidade de folha que estão aqui, certo? É só você dar uma olhada ao redor aqui ó, tá tudo bombado. Bloco do Vigário arrebentando, banda do Engar, maravilha. Bloco do Vigário? Vigário! Estamos aqui com a presença ilustre do Dominguinhos da Estácio. Fala pra gente um pouquinho como que é a sensação de estar aqui nesse bloco maravilhoso, que arrasta sempre mil, mil, mil foliões que curtem essa bagunça boa com esse bloco. Olha, a emoção é grande, na verdade o início do carnaval é agora. E o bloco do Vigário entrega a chave à cidade. Então parabéns Niterói, parabéns Caraí, parabéns o bloco do Vigário e vamos em frente. E dá pra curtir sem usar droga, sem beber, dá pra curtir, não dá? Claro que dá, olha aqui ó, é aguinha. O negócio é água e energia, certo? Muita, muita energia. Muito obrigada. Obrigado a vocês. É isso aí, é isso aí, Ornelas.